No Vale do Aça, a Defesa Civil emitiu um laudo técnico de vistoria feito em imóveis localizados no bairro Jardim, Panorama e Patinga. No local, na madrugada do último sábado, ocorreu o desabamento de um muro de arrimo e de uma escada de acesso a um terreno, causando a destruição parcial de dois imóveis e o soterramento de cinco veículos. A Gisele Ferreira vai contar detalhes pra gente. Nico, este barranco cedeu no último fim de semana no bairro Jardim, Panorama, aqui em Patinga. Foi durante uma forte chuva na madrugada de sábado. Inclusive, este barranco chegou a atingir alguns veículos que estavam ali estacionados, mas felizmente não teve vítima deste desmoronamento. A Defesa Civil encontrou ali trincas no solo e, por isso, interditou o local, porque há riscos de novos desmoronamentos. Laudos técnicos dos profissionais da Defesa Civil deram conta, inclusive, de que foi feito um corte regular o ano passado, né? E como não choveu o ano passado, a quantidade que está chovendo agora, por isso que houve este desmoronamento. E para que não acarrete mais nenhum problema ali, porque este barranco cedeu, ele fica em uma avenida de grande movimentação. A Defesa Civil, então, optou por interditar o local. Nico? Nico?